Agora, apesar também desse movimento do senador Alessandro Vieira, o ministro Flávio Dino continuou o trabalhinho dele ali de bater o papo. Vou conversar com o Bruno Pinheiro, que tem bastidor sobre essa história pra gente agora. Cadê o Bruno? Conta aí, meu amigo. Evandro, hoje só acaba amanhã, viu? Essa é a maior verdade aqui no Congresso Nacional, toda essa articulação, diversas visitas. O ministro Flávio Dino esteve hoje no Senado um pouco mais cedo, conversou com diversos jornalistas e reafirmou que não recebeu em nenhuma visita, nem olho no olho, né, através de mensagens que alguém vai declarar o voto não. Exemplificando aqui que ele não recebeu nenhum voto não durante as suas visitas aqui no Senado Federal. respondeu que ele foi recebido através de vários senadores, inclusive aqueles que não tinham muita intimidade, sobre o senador Sérgio Moro. Ele disse que já conhece há muito tempo de quando o Sérgio Moro era juiz e ele era juiz em Maranhão. E já tinha um conhecimento, então, que não há essa necessidade nem mesmo de se apresentar. O Flávio Dino, ministro da Justiça e indicado para o STF, respondeu, então, hoje um pouco mais cedo, ainda que essas últimas reuniões, essas últimas audiências, não é um pedido de voto. Ele está realmente só tirando algumas dúvidas dos senadores, que já houve esse pedido de voto nas últimas semanas. Então, ele acredita que será um clima muito harmônico amanhã, diversos nomes, ele disse que alguns nomes reclamando, até mesmo insinuando que haverá muito conflito, muita confusão. Ele não acredita que esse será o clima desta audiência que vai iniciar amanhã às 9 horas no Senado Federal, que é a sabatina. Repito, como já estamos conversando com os nossos analistas, será então simultânea. As duas ao mesmo tempo. Nós já falávamos isso no início da semana, que até o final, aos 45 do segundo tempo, haveriam reuniões. E isso está acontecendo nesta quarta-feira, continua acontecendo, e amanhã isso vai se repetir, sem dúvida alguma, aqui no Senado Federal. A gente vai aguardar qual será o resultado, então. Evandro Cine. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro. Se não me engano, o ministro Flávio Dino está falando nesse momento, a gente já tem a transmissão, ainda não? Daqui a pouco a gente vai trazer, então, alguma informação aí ao vivo do ministro Flávio Dino, que continua nessa correria aí, mesmo diante de alguns senadores querendo impedir que essa sabatina simultânea aconteça. Vamos acompanhar ao vivo um trecho, já já jogamos para o nosso debate. Eu não consegui alcançar todos ainda, porque houve também algumas circunstâncias que dificultaram esse diálogo, porque houve a COP e isso fez com que durante uma ou duas semanas houvesse algumas dificuldades de agenda. Mas hoje mesmo eu não tenho horário, né, para concluir, então, com toda certeza eu te afirmo que 90% dos senadores e senadoras, de algum modo, às vezes até por telefone, terão sido alcançados. Eu gostaria que fossem todos, mas, com certeza, há uma vantagem para nós todos, para eles e para mim. Eles me conhecem bastante, então, não é uma apresentação que eu tenho feito, porque, por ser oriundo da casa, por ter sido governador, eu tenho um patrimônio de decisões ou de posições públicas bastante conhecido. Então, mesmo esses que eu não visitei presencialmente, eu tenho certeza que terão todos os elementos e espero que venham, claro, a reconhecer esses atributos constitucionais e, com isso, apoiar. Mas, qualquer que seja o resultado, não importa muito o placar, né? Muito educada, muito gentil, muito respeitosa e muito produtiva. Mesmo aqueles que, eventualmente, por uma razão ou outra, tenham dificuldade, às vezes partidária, enfim, mas todos muito acolhedores. Então, eu, como disse, eu só tenho a agradecer esse momento que vai continuar. Ainda tenho outras reuniões, mas eu quis liberá-los dessa tarefa de me acompanhar. E aí, porque o Senado é bastante grande, né? Então, eu tenho visto o esforço de alguns, né, de acompanhar e eu resolvi aqui atender a todos, todas. E amanhã a gente vai ter um momento que eu espero tranquilo, um momento que honre o país. Porque é uma função importante, é uma função que tem uma dimensão institucional bastante larga hoje, porque acumula a dimensão dos direitos da sociedade com o provimento de segurança jurídica para que haja investimentos. É uma posição que interfere na forma federativa de Estado, ou seja, nos direitos do governo federal, dos Estados, dos municípios. Então, eu espero que essa batina consiga percorrer todos esses itens que estão no artigo 102 da Constituição e, com isso, haja um esclarecimento pleno. Ministro, o senhor comentou que se reuniu com pelo menos 90% dos senadores. Imagina que o senhor tenha se reunido também com senadores da oposição que deixaram claro que não iam votar no senhor em hipótese alguma, alguns nomes, por exemplo. Muitos deles alegaram pela sua trajetória política, foi do PCdoB, rotularam o senhor como comunista. Eu queria saber se, ao final de toda essa peregrinação, o senhor conseguiu mudar essa visão de alguns senadores de oposição? Como é que foi essa conversa, especificamente com esses senadores que chegaram até a anunciar que não votariam com o senhor em hipótese alguma? Eu visitei vários que disseram que não votariam e sempre lembrei a todos uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a estrada de Damasco. Então, Saulo era um e na estrada de Damasco se transformou em Paulo. Então, as pessoas mudam. Então, eu tenho certeza que nessa caminhada por essa estrada de Damasco aqui, muitos corações foram tocados e quem sabe os votos não virem votos sim amanhã. Então, e se eventualmente não virarem, valeu a boa conversa, que sempre foi muito educada, muito gentil. E eu não esperava diferente. Porque, claro que a política exige que você adote posições de uma forma. É como um jogador que está jogando de centroavante. Se ele vai ser escalado na zaga, de zagueiro, ou de lateral, ou de goleiro, é claro que a atitude dele em campo muda. Então, evidentemente, eu não preciso dizer que entendo isso, porque eu fiz isso. Entre 1994 e 2006 eu fui juiz. E hoje, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, a Associação de Juízes da Justiça Militar Estadual, as entidades da Defensoria Pública, todos os tribunais regionais federais que me conhecem tão bem, os seis presidentes, primeira região Brasília, segunda região Rio, terceira região São Paulo, quarta região Porto Alegre, quinta região Recife, sexta região Belo Horizonte. Todos eles se manifestaram. Então, se eles reconhecem que há uma memória positiva do tempo que eu fui juiz, esses depoimentos têm muita força para mostrar que eu sei distinguir muito bem o que é o comportamento, a atitude de um magistrado e de um político. Então, você não pode julgar uma pessoa por aquele papel que ele está exercendo na medida que o papel muda. É como um dos senhores e das senhoras que está trabalhando no jornal escrito, depois vai para o site e depois para a TV. A forma profissional de exercer a função é diferente. Então, assim se dá também em relação a essa eventual mudança, que eu espero que aconteça amanhã à noite. Obrigado, pessoal. Na verdade, eu não tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula sobre o depois. E tanto ele como eu tivemos, no caso dele, viagens internacionais e depois outras agendas. E eu estou aqui acumulando essa função de ministro da Justiça, com operações, inclusive, muito importantes, acontecendo todos os dias, tanto na Segurança Pública quanto na Justiça, com essa condição de buscar apoio dos colegas. Então, eu realmente só vou conversar com ele após a votação, até porque vai ser melhor, porque não haverá o sim. Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, aí ele vai decidir, o presidente Lula vai decidir se ele vai fazer a substituição imediatamente, esperar um pouco. Realmente não há uma decisão quanto a isso. Do mesmo modo em relação à sucessão. Eu tenho visto a especulação de nomes, mas, primeiro, eu ainda sou ministro da Justiça e é meio desconfortável haver disputa de herança em vida. Em segundo lugar, são ótimos nomes, homens, mulheres. Então, a escolha do presidente da República, e se eu, como eu disse, com a graça de Deus, vencer amanhã e deixar a política, eu deixo a política amanhã. Ou seja, eu deixo de intervir no jogo político. Posso aguardar algumas semanas até que o presidente faça a transição, mas, claro, que não me cabe opinar em relação a isso. O chefe do executivo vai, com certeza, saber escolher bem. E para todos, qualquer que seja o nome, eventualmente eu vou deixar a mesma carta, dando algumas opiniões e desejando sorte, sucesso e proteção de Deus. Eu vou ter que concluir, porque senão eu não vou atrás dos meus olhos. Obrigado, pessoal. Obrigado.